Quando a gente fala de um caso como esse, é muito difícil, porque é claro que é injustificável o fato de você abandonar uma criança. Gera revolta, gera uma comoção muito grande, todo mundo fica preocupado, todo mundo quer justiça a qualquer custo, mas existe um lado social que precisa ser visto também. O que aconteceu para essa mãe fazer isso com a criança? A própria senhora, na simplicidade dela, teve essa noção. Será que ela está num quadro de depressão pós-parto? Será que ela está sendo ameaçada? O que aconteceu para ela tomar uma atitude tão radical? Tudo isso quem vai trazer para a gente é a polícia. Eu estou preocupada com a criança, claro, mas sei que agora ela está amparada, ela foi salva por essa senhora, ela foi encaminhada para uma unidade médica, a equipe do hospital atendeu o bebê com maestria, fizeram todos os procedimentos, tudo que era necessário, de uma forma muito humana, com muito cuidado, muito carinho para esse menino que chegou ao mundo de uma forma tão abrupta. Mas a gente precisa também ter esse cuidado de entender, não dá para entender, compreender, mas de pelo menos buscar uma resposta para uma ação tão radical. Eu vou chamar de radical, é covarde também, é. Para isso ela vai ser penalizada. Mas ao que tudo indica, quando a gente fala de crianças abandonadas pelas mães, nós estamos falando também de mulheres que estão passando por algum momento de transtorno e que precisam de ajuda. Isso não vai impedir que ela responda criminalmente por isso. Uma coisa não justifica a outra, uma coisa não apaga a outra. Mas se é uma pessoa que precisa de ajuda, ela precisa receber essa ajuda então. Senão ela vai ter outro filho, vai fazer de novo. Vocês conseguem entender que o negócio é muito, o buraco é muito mais embaixo? Não adianta só pegar agora, destroçar tudo, punir. Não, vamos tratar isso aqui. E cuidar dessa criança. Como a gente disse na reportagem, essa mãe já foi identificada. Ah, a Luciana não é mãe de verdade, eu tenho que chamar de mãe, gente. Ela pariu, ela é mãe. A mãe continua sendo procurada. Já foi identificado, os trabalhos da polícia militar estão sendo feitos, da polícia civil também. E aí a gente entra na questão legal do caso. Na questão criminal. O que é que vai acontecer com essa mulher? Qual o cenário legal desse caso a partir desse momento com a mãe já identificada e a criança socorrida, graças a Deus? O mais importante, o que vai acontecer com esse menino a partir desse momento? Então eu te convido a acompanhar junto comigo um bate-papo entre o Pedro Corsini e o doutor Clóvis, ele que é advogado, tem mais informações, sabe do que está falando e vai tentar explicar pra gente esse cenário que é marcado por muitas dúvidas, né Pedro? A maior preocupação que a gente tem é com o destino dessa criança, até pelo fato da família que o encontrou já ter manifestado vontade de ficar com ele. Mas quais são os procedimentos legais adotados a partir de agora? Boa noite pra você. Oi Luciana, ótima noite pra você, pra todos. No caso da criança em específico, cabe aí ao Conselho Tutelar, juntamente com outros órgãos competentes, fazer esse intermédio pra entender como vai ser feito a situação da criança. Se vai pra algum abrigo, se já vai pra fila de adoção, enfim, tudo isso. No decorrer da semana, claro, o órgão lá em Conceição das Alagoas vai estar estudando a melhor forma possível, vai, claro, procurar saber mais informações pra dar andamento, de fato, na situação da criança. Mas no caso da mãe, o doutor Clóvis está aqui comigo, vai me explicar e pra quem está em casa também entender. Doutor, pode ser que hajam várias situações e contextos que levaram a esta mulher fazer o que fez. Pode ser uma depressão pós-parto, pode ser um surto, ou então realmente agiu cumprindo a consciência. Vamos por partes. Em caso de a mulher teve uma depressão pós-parto, um surto, suponhamos, o que acontece com ela? Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Verificando essa situação de que ela não tinha intenção ou dolo, ou se ela tem um surto, alguma debilidade mental, algo nesse sentido, certamente haverá excludente de licitude. A princípio, em razão da criança estar com condição de saúde plena, seria o abandono de incapaz simples, com aumento de pena, em razão de ser praticado por um acidente. Obviamente que a autoridade policial vai abrir uma portaria de inquérito policial e haverá toda essa investigação e, ao fim, ele vai definir, através de um relatório, se vai indiciar ela ou se vai aplicar uma excludente de licitude. Nesse caso, caso haja um indiciamento, seria por qual crime? É o abandono de incapaz, por exemplo? Sim, é o abandono de incapaz, artigo 133 do Código Penal, como eu acabei de dizer, com aumento de pena em razão de ser uma ascendente. Ou seja, ela é a genitora, em razão de ter sido praticado supostamente pela mãe, aí se aumenta de um terço da pena. Outra consequência para a pessoa que pratica esse ato, como no caso de ser um menor, um incapaz, absolutamente incapaz, ela poderá, ao fim do trânsito em julgado, se ela vier a ser condenada, a perda do poder familiar na forma do Código Civil Brasileiro. Agora, cada caso é, de fato, um caso necessário que haja, então, uma investigação para compreender o contexto dessa história, né? Sim, a autoridade policial vai investigar para ver as razões e as circunstâncias que ocorreram nesses fatos, se ele vai ser punível ou não. Agora, se realmente for comprovado uma depressão pós-parto, que é um problema muito grave de saúde pública, que envolve as mulheres, a gente já está cansado de falar sobre isso, mas mesmo assim é importante bater na tecla, a criança fica com quem nesse caso? Vai para a família? Vai para algum abrigo? Ou é necessário, de fato, analisar a situação emocional daquele ambiente familiar? Bom, se souber quem que é o genitor, né, obviamente, né, que a guarda, ela vai ser destinada ao pai que tem o poder familiar juntamente com a genitora, que é a mãe, né? Na ausência, né, seriam aí os irmãos ou tios ou avós, né, que assumiriam, né, a guarda provisória dessa criança. Na ausência de todos eles, né, vai sim para os órgãos de assistência à criança e ao adolescente, né, em seguida é colocada aí para adoção. Doutor, existem várias formas, né, da gente estar fazendo uma entrega legal. A nossa Constituição, as nossas leis, permite, de fato, uma entrega voluntária. Seriam essas alternativas, em casos como esse, por exemplo, da mulher estar entregando de forma legalizada a criança para uma adoção, certo? Sim, o ideal, a gente tem que explicar ao telespectador, se uma situação que é eventual como essa acontecer, procure os órgãos de proteção da criança e adolescente, né, para que eles tomem os devidos, né, cuidados com esse menor, né, e aí dar a destinação correta e na forma legal. Nesse caso da criança, quem vai ficar responsável mesmo é o conselho tutelar para entender a situação desse bebê, né? É, a princípio sim, né, obviamente que, como eu disse, se tiver o genitor, o genitor provavelmente vai procurar para que ele possa, né, utilizar aí o pátrio e o poder dele, né, de genitor, né, e dar os devidos cuidados a esse menor, que é um absolutamente incapaz. Doutor, muito obrigado pela participação ao vivo aqui no Cidade Alerta. Luciana, eu mesmo depois de uma matéria explicando essa questão da entrega voluntária, existe esse processo legalizado junto aos órgãos competentes, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, eles têm essas campanhas para, de fato, conscientizar as mulheres que existe uma forma correta em caso de não aceitação daquela gravidez. É muito comum e pode parecer absurdo falar isso, mas muitas mulheres têm uma depressão pós-parto, têm ali uma insatisfação com a gravidez e para evitar situações criminais como essa, existem, então, os caminhos corretos da lei para entregar esse bebê em segurança, com saúde, logo após o parto. E se a pessoa, se a mulher mudar de ideia, em poucos dias ali ela tem um prazo para voltar atrás e recuperar o bebê, né, e tá aí claro, a Justiça vai acompanhando o dia a dia dessa mulher, a situação da família, mas é importante a gente falar sobre isso porque parece, é de fato, injustificável, a gente não pode também jogar pedras, tem que entender todo o contexto e quem vai analisar isso é a polícia e, posteriormente, a Justiça, mas temos que falar sobre esses problemas de saúde que englobam aí as mulheres grávidas em todo o país, seja a questão financeira, a questão realmente da depressão por si só, enfim, são vários os motivos que levam a esses problemas relacionados à gestação. Luciana, volto com você. É isso, Pedro, você foi cirúrgico nas suas palavras, nós mulheres enfrentamos uma mudança hormonal, nós lidamos ali com alterações de... não são só... são uma espécie de alteração psíquica, depressão pós-parto ela é uma realidade, ela tira a pessoa do prumo, é uma pessoa que está doente, que precisa de tratamento e a Justiça entende tanto a gravidade desses casos, a gente não sabe se é isso que aconteceu, mas a Justiça entende tanto essa fase do puerpério da mulher, do parto, que a gente recebe uma descarga de adrenalina e de hormônios ali tão grande, que sabe que naquele momento ali, em algum período de tempo, a gente não está respondendo de acordo com o que deveria, nós não estamos em sã consciência, entorpecidas ali e, enfim, algumas mulheres acabam tendo problemas muito graves que levam a tomar atitudes drásticas, impensáveis e injustificáveis, outras conseguem lidar com a situação de uma outra maneira, cada corpo reage de uma forma, cada organismo reage de uma forma e a realidade a qual aquela mulher está inserida contribui e muito para a forma que ela vai lidar com a chegada de um filho. Então eu não posso, no auge dos meus privilégios, dizer o que deve ser feito com essa mulher. Frisando, a minha principal preocupação é a criança e o futuro desse menino, mas eu também quero que essa mulher seja amparada e que tudo seja devidamente investigado, que se for uma família que precisa de ajuda, que seja ofertada essa ajuda, mas que a criança seja colocada sempre em primeiro lugar no trabalho da polícia e da nossa Justiça.